O programa quarta dimensão, ética e educação para um novo milênio. Autoconhecimento na prática, muitas pessoas me perguntam a respeito disso e eu sempre insisto para que as pessoas desenvolvam o potencial criativo. O primeiro passo fundamental da vida em todos os setores possíveis é aprender a gostar-se. Não no sentido egoístico, não no sentido personalístico, de que esse gostar vai gerar egoísmo, mas gostar-se porque a proposta é evidentemente passar uma referência de amor para as pessoas. Como eu posso gostar das pessoas se eu não me gosto? Como eu posso dar amor às pessoas se amor é uma coisa que eu desconheço? Como eu posso dar afeição às pessoas se afeição é uma coisa que eu nunca recebi? Portanto, esses requisitos básicos do nosso ser precisam, antes de tudo, ser desenvolvidos claramente e plenamente. Para que eu possa oferecer, eu preciso ter. Para poder oferecer, eu preciso deixar que cresça em mim essa possibilidade de auxílio às pessoas. Sempre se disse aqui que curar os males sociais, atuando-se na periferia, é a mesma coisa que colocar vinho velho em recipientes novos. Basicamente, o importante de nossa vida é que nós temos que desenvolver a simpatia e a afeição. São dois primeiros passos fundamentais numa meta de princípios que nos leva a uma inteireza, a uma compreensão do amor totalitária. Desenvolvendo isso em nós, telespectador, e que é uma meta da vida, nós estamos aptos a passarmos isso para as pessoas. Então, basicamente, é um produto interno que tem que ser desabrochado. Mas não são qualidades básicas que devem ser adquiridas, porque internamente nós já temos essas qualidades. A felicidade não é uma questão de adquirir coisas, e sim de remover obstáculos que criam interferência nesse nosso processo do existir, do viver, do compreender, do amar. Nós precisamos criar uma sociedade a partir de nós mesmos. A natureza faz do homem um ser natural. A sociedade faz dele um ser social. Somente o homem é capaz de fazer de si mesmo um ser livre. Você, telespectador, é um ser humano livre? Você diria que é? Eu não digo no sentido da liberdade física apenas. Porque a pior das prisões é a prisão psicológica, mental, em que todos nós vivemos encapsulados diariamente. Os medos que nós temos ao nosso redor, os apegos, mesmo as nossas crenças religiosas, formam um formidável fator de condicionamento e de aprisionamento também. Então, a liberdade é uma questão de autoescolha. Para você poder ajudar o próximo e sentir-se realizado no plano físico, primeiro, você precisa sentir-se razoavelmente livre. Não se exige compromisso de você ser um ser perfeito. Nem poderia haver essa perfeição em você no momento. Mas nós temos que limpar o espelho da nossa alma diariamente, retirando as impurezas tão cristalizadas, tão profundamente enraizadas em nosso ser. Podemos começar com atos singelos, diários, de dar um telefonema a uma pessoa que esteja precisando muito do nosso auxílio, de fazer uma vibração mental ou uma oração, como você pretenda, para alguém que esteja necessitando de amparo. Dar um alô, um cumprimento a alguém que nós nunca cumprimentamos no elevador. Procurar sorrir mais, porque você pode ter certeza, telespectador, que se você sorrir mais, você terá mais amigos. E na proporção em que você se melhora e se descondiciona dos males vigentes, você passa a irradiar uma atmosfera de bondade, de clareza mental, de afinidade, de ternura, de complacência, de compaixão. E as pessoas se sentem atraídas por você. Por que você irradia algum tipo de coisa especial e as pessoas às vezes não sabem identificar o que é, mas algum tipo de clareza? Você personifica algum tipo de clareza mental que você raramente vê nas pessoas? Quando você se porta assim, telespectador, não por condicionamento, mas por hábitos salutares de desenvolvimento da consciência, você atrai as pessoas pelo teu magnetismo, pela tua serenidade, pela tua capacidade de interação com a vida, pela tua capacidade de compreensão, pelo amor que você espalha do teu coração. E é uma forma muito linda de preservar a vida, de viver a vida, de aprender com ela e de aprendermos diariamente o que significa viver. Porque por trás das nossas crenças, por trás dos nossos medos e por trás dos nossos preconceitos, há uma alma que brilha, um coração que refugia, uma experiência de vida que aflora em todos os seres. Você poderá observar isso nas pessoas que te rodeiam, você poderá observar isso nas pessoas que estão ao teu redor neste momento. Você quer fazer essa experiência? Se você estiver sozinho, talvez não seja possível, mas se houver alguém ao teu lado neste momento, segure a mão dessa pessoa. Segure a mão. Procure, segurem as mãos uns dos outros, procurem passar calor humano, procurem passar carinho, simpatia, afeição. Segure com suavidade, ao mesmo tempo com firmeza, a mão da outra pessoa. Mentalize luz para essa pessoa que passa através da tua mão para ela. Essa luz é curativa, é restauradora e você sente grande simpatia pelas pessoas que estão ao teu redor. Porque você está desejoso de que essa simpatia se espalhe pelo mundo todo. Suba numa nuvem de luz branca por cima da sua casa, se espalhe pelo bairro. E esses laços de simpatia que você está lançando ao teu companheiro ou companheira, através do toque da mão, é a mais íntima performance do amor profundo, consciente e inteligente. Se você estiver segurando a mão da pessoa ao teu redor, passe o melhor de si para essa pessoa. Passe carinho, passe afeição, passe amor. Daqui a pouco você pode soltar a tua mão e você se sentirá revigorado, restaurado, melhorado na tua condição mental, só porque você absorveu energias do teu companheiro benéficas e você passou energias para ele também. Vocês podem fazer isso sempre. É uma experiência digna de ser vivida, não é mesmo? E o aprendizado telespectador se dá diariamente, a cada momento. E o momento é hoje, o momento é agora, não é amanhã, não foi ontem e nem será depois de amanhã. O aprendizado é neste momento. Respire fundo, profundamente, absorva as energias calorosas da natureza e sigamos em frente. Amém.